Música Vamos aprofundar mais sobre o assunto conversando agora com Antônio Gilberto Costa, geólogo, doutor em Petrologia e diretor do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Antônio, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, eu agradeço por convite. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Patrimônio geológico não é uma coisa tão conhecida ou tão comum, igual, por exemplo, o patrimônio reserva florestal. Fala um pouquinho desse patrimônio geológico pra gente. De fato, a questão do patrimônio geológico, que a gente pode dividir em duas linhas, quer dizer, o chamado patrimônio geológico natural e o patrimônio geológico edificado, não é, de fato, muito conhecido ainda, pelo menos no Brasil. Existem várias políticas que normalmente são capitaneadas pela Unesco e que têm por objetivo reconhecer, em certas regiões, elementos que contam ou que ajudam no entendimento sobre a formação geológica de uma determinada região. Então, a questão do patrimônio geológico natural, ele tem a ver com isso. Ou seja, são elementos que nós identificamos como geocítios, que têm a ver com a história geológica de uma área. Ou seja, é importante preservá-los porque são eles que nos ajudam no entendimento de como é que essas regiões se formaram, sempre lembrando do ponto de vista geológico. Alguns desses pontos, ao longo do tempo, eles adquiriram outras importâncias, vamos dizer assim, do ponto de vista histórico e cultural. e isso reforça ainda mais a necessidade que eles têm, de fato, de ser preservados. Eu poderia citar um caso, por exemplo, que é o caso da Serra de Ouro Branco. A Serra de Ouro Branco tem uma importância muito grande do ponto de vista geológico porque ela nos ajuda a entender como aquela região se formou. Ela tem uma importância do ponto de vista histórico, cultural, histórico, enfim, por quê? Por meio da serra passaram vários caminhos quando dá ocupação e formação do território mineiro. E se eu agora junto essa importância geológica com essas questões históricas, eu posso dizer que este ponto tem uma importância maior ainda e justifica mais ainda a sua preservação. Então, o patrimônio geológico natural caminha um pouco por aí. Ou seja, são áreas importantes para o entendimento da evolução geológica de uma determinada região e que precisam ser preservadas e mantidas por várias razões, inclusive do ponto de vista didático. Por exemplo, eu como professor de geologia ou os professores de geologia, é importante que eles tenham estes locais que são considerados de referência para que eles possam levar seus alunos e essas visitas vão nos ajudar nesse ensinamento aí dentro da ciência geológica. Então, a importância do patrimônio geológico natural é esta. A preservação hoje no Brasil se faz através de geoparques? O que é levado em conta para se criar um geoparque, por exemplo? Então, uma política que vem sendo adotada já há muito tempo fora do Brasil, inclusive, é a questão da delimitação. Quer dizer, primeiro, a identificação destas áreas com estes elementos que têm essa importância. Uma vez que isso acontece, tem início um processo que é a geração de um projeto que vai, então, justificar a necessidade de que esse conjunto de pontos passem, de fato, a configurar o que se chama, então, de um geoparque e esse geoparque precisa, depois, passar por um outro processo de credenciamento. Ou seja, existem instâncias que vão decidir se, de fato, justifica a instalação de um geoparque naquela região. Isso tudo tem a ver muito com a Unesco. A Unesco é a instituição, vamos dizer assim, que está por trás desse processo. Agora, é bom lembrar que os países têm, vários países, inclusive o Brasil, quer dizer, eles têm um compromisso com a Unesco nessas questões. O caminho é, mais ou menos, como esse que a gente está acostumado mais a perceber, que é o da criação dos patrimônios culturais da humanidade, as cidades, por exemplo. Então, assim como Ouro Preto foi identificada, por exemplo, como a cidade, como um patrimônio cultural da humanidade por vários elementos, o mesmo procedimento é adotado em relação a essa questão do patrimônio geológico natural. Então, é uma região que deve apresentar certos elementos. O quais, por exemplo? Aí vem essa questão, se são pontos que têm a ver com a história geológica de um território, essa região tem que conter elementos que, de fato, são importantes para contar essa história. Ou seja, não é qualquer região que pode ser transformada num geoparque. Para ela ser elevada à condição de geoparque, assim como o Ouro Preto era preciso e é preciso você identificar aqueles elementos do barroco, enfim, da história, de toda aquela questão histórica, nesta região eu vou ter que identificar elementos, afloramentos, rochas, estruturas, serras, enfim, que no conjunto diferenciam-se das demais e são importantes preservá-las porque elas dizem alguma coisa. Agora, Antônio, você estava falando anteriormente comigo que a gente tem o patrimônio geológico natural e o patrimônio geológico edificado. Fala um pouquinho disso para a gente. Em certos momentos ele é tratado como edificado e em outros como construído. Na verdade, o que a gente diz assim, o patrimônio geológico edificado, ele reflete, vamos dizer assim, a geodiversidade de uma determinada região. Esse patrimônio geológico edificado, ele tem a ver com as construções. Então, nós estamos, então, agora levantando quais foram os materiais que foram utilizados nas edificações. Aí vem a parte das rochas, aí vem a parte que eu atuo mais, que é a parte da petrologia. Então, no dia a dia do homem, desde que ele levanta até a hora que ele dorme, durante o sono dele, ele vai ter alguma coisa com rochas, com as pedras. A gente não percebe isso. Mas essa questão do patrimônio geológico edificado, ela cuida um pouco disso. Quais foram os materiais pétreos, quais foram as pedras utilizadas nas construções. Então, se eu vou a Ouro Preto ou se eu vou a Congonhas, eu vou verificar que os materiais que foram utilizados são os materiais daquela região. Quer dizer, o homem sempre utilizou nas suas demandas, nas suas edificações, materiais que estavam ou que são próximos. Então, o patrimônio geológico edificado, ele cuida das construções históricas, das construções que hoje fazem parte do chamado patrimônio cultural, cultural da humanidade, enfim, mas com uma abordagem do ponto de vista das rochas. Porque você consegue identificar, por exemplo, o Ouro Preto, pelas fundações das casas, o próprio material utilizado naquela época, você já remete ao tipo de rocha que existe naquela região. No entorno, exatamente. No caso, por exemplo, você vê falar do Egito, das pirâmides, eles ficam procurando de onde foram tiradas as pedras. Então, quer dizer, na verdade, tudo tem a ver com a história da humanidade das pessoas da região. Tem a ver, exatamente. Quer dizer, como você colocou a questão dos egípcios, os materiais que foram, às vezes, a gente fica realmente imaginando que as aquelas, de um modo geral, não. Não, quer dizer, 90% do material que foi utilizado ali vem dali mesmo. E sempre é assim. Se a gente for observar vários outros sítios históricos, nós vamos observar isso. É claro que com o tempo foi ficando mais fácil você trazer materiais de outras regiões. Isso também reflete o quê? Facilidades para transporte, recursos. Então, no primeiro momento, se eu não tenho recursos, eu utilizo o que eu tenho. Se eu tenho recursos, se existe alguma viabilidade, eu vou lançar mão disso. Eu tenho um exemplo que eu considero muito interessante, que é assim. Minas Gerais, se nós pegamos os sítios históricos e vemos essa questão do ponto de vista do patrimônio edificado, nós vamos ver uma diferença muito grande com relação ao Rio de Janeiro, por exemplo. No Rio de Janeiro, nas construções históricas do Rio, nós vamos encontrar muitos mármores. No século XVIII, foi utilizado com muita frequência um mármore, normalmente português ou italiano, o que nós não encontramos em Minas. E aí a explicação é muito simples, ou seja, os custos eram muito altos para você trazer esse mármore até Minas Gerais. Então, daí o fato de a gente encontrar nas cidades históricas as nossas rochas, as nossas pedras. Ok, professor, muito obrigada pela participação aqui no programa. O assunto é gostoso, a gente vai longe nisso aí. Mas volte mais vezes para conversar com a gente sobre o tema. Com certeza, eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, gente, no próximo bloco vamos falar de drenagem urbana, a importância de um planejamento específico e as tecnologias na área. Não saia daí, eu volto já. Música 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 Música